Eu vou fazer uma casa debaixo da Bad Rock Na realidade, eu vou fazer uma base secreta Meus amigos estão fazendo muitas coisas estranhas E eu preciso entender o que tá rolando aqui nesse servidor Porque, não sei vocês, mas pra mim é muito estranho o fato de ter uma casa voadora Uma casa expandida de forma estranha Um milhão de cachorros E uma certa pessoinha que tem uma base secreta ali embaixo Alguma coisa tá rolando E é por isso que eu acredito fortemente que eu necessito de uma casa debaixo da Bad Rock no Minecraft 1.18 Então se você quer ver isso, como vai funcionar É muito importante que você assista o vídeo até o final Se inscreva no canal e deixe o gostei E só porque tem música de vocês pedindo Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos no meu episódio de Minecraft Irmandade Dois, tá? Gente, eu não tô nem fazendo entre os vídeos, mas pediram tanto que eu fiz só pra matar sardar, tá bom? Tá, seguinte Se assim como eu, você também ama jogar e conversar todos os dias Mas às vezes você tá sem um amigo ou amiga pra jogar ou falar Eu tenho a solução Run Run é um aplicativo pra conhecer pessoas e fazer amigos Com o Run, você pode jogar todos os jogos favoritos junto com alguém Sem falar que você também pode falar por voz, digitando Então alguma coisa acessível pra todo mundo, né? Nelly, você pode fazer um bate-papo com até 4 pessoas Mandar GIF, formar um time pra jogar E o melhor, ter um sistema de conexão incrível Então você que tem internet ruim aí que fica querendo toda hora Pode ficar tranquilo que você também vai conseguir usar, fechou? E como se não fosse o suficiente, Run é totalmente gratuito Pra Android e IOS, então literalmente não tem como você não utilizar o Run É muito bom, e dá pra você me encontrar lá, né? Também Enfim, esse é o Run E se você quer baixar ele, passa aí no primeiro link da descrição Baixa pelo meu link e comenta que veio por mim E bora fazer amigos e jogar Enfim, do último vídeo pra cá, o Delete deu um presente pra nós Então vamos ver o que o Delete deixou pra gente Mas antes, só pra avisar Que se eu chegar a 900 mil inscritos ainda esse mês Mano, o Lajota vai pintar o cabelo pela primeira vez na vida E vocês que vão escolher a cor, fechou? Enfim, vamos ver o presentinho e... Ô louco, ô louco Caraca, caraca Ô, humilde Se inscreva no canal do Delete, vale Verdade, mano Se inscreva no canal do Delete, mano Caraca, ô Delete, presentaço, mano Obrigado Bom, eu não posso usar muito a minha Laitra Porque eu ainda não tenho remendo Eu vou ter que desenrolar um livro de remendo com o Menino Pup Com o Menino Pup que eu tô semendo Porém, no Durabilidade 3 Eu acho que eu consigo encantar Não sei, vamos ver Eu não sei se dá pra encantar a Laitra Deixa eu ver aqui Cadê minha Laitra? Eu deixei ela lá em cima Meu Deus do céu Agora sim, né? É, não dá pra encantar a Laitra É fazer o quê, né? Ó, mas a parte boa é que o Mano House Ele fez uma farm de praticamente tudo Que dá pra plantar aqui na Minecraft Então eu posso vir aqui pegar um pack de cana de açúcar Aliás, muito obrigado, Rai Sua farm é muito top Passe no canal dele e comentar, obrigado Tá, eu tenho três pólvoras aqui Já vai ser mais do que o suficiente Porque eu só quero fazer isso daqui, olha Foguetinhos E vamos deixar de dia, né? Pera aí Vamos voar pela primeira vez No Minecraft Irmandade Bom, foguete em mão Tirar essa armadura aqui Porque a gente quer voar com estilo e... Bom, vamos lá Mano, olha que da hora isso Yo! Mano, faz tanto tempo que eu não vou gelar Então vocês não têm ideia Como será que é aqui em cima das montanhas? Demora pra subir? Mano, olha que da hora Caraca, olha isso Bom, maneiro demais Em outro momento a gente bota Esse aqui também não sei lá E voa mais com ela Por falar em melhorar itens A gente melhorou a nossa farm No último episódio Pra quem não viu Ó, deixa eu mostrar pra vocês Eu melhorei um pouco no vídeo E depois eu fiquei de melhorar o resto Sem vocês Então deixa eu mostrar o que eu fiz Bom, em vídeo eu fiz essa parte aqui, né? E depois eu fiquei Com o delete Eu fiz mais essa E mais essa E os cacto Por enquanto eu diminui Depois eu quero fazer Tudo nessa parede aqui de cacto Bom, o importante é ver isso daqui Já foi quase um baú duplo de cacto Isso que eu acabei Essa farm hoje de manhã Mano, será que você deixa até amanhã Lota tudo aqui E quando ele vai dar isso daqui Interessante Quero ver isso Mas essa farm Tá longe de ficar pronto Quero escavar mais ainda Fazer mais coisas Tá, e agora que a gente já viu Nossa farm de XP como tá Deixa eu só dar uma esvaziada Na farm de ferro Que pra quem não tá ligado A gente fez uma farm de ferro Que é um pouquinho boa Quase nada Vamos pegar todos os ferros Que tem aqui na real E vamos espalhar aqui Os bloquinhos de ferro Pra quem quiser pegar, né? Nunca se sabe Na real, vamos aproveitar Que eu tô aqui E deixa eu ver Se meu diamante Ainda tá tudo certo aqui Tá, tá tudo certo Ninguém roubou o meu diamante E bom, pra fazer a nossa base Abaixo da Bad Rock Aqui no Minecraft 1.18 A gente vai precisar De algumas coisinhas Pra fazer essa base secreta A primeira é ir pro Nether Porque eu quero um bloquinho Que tem lá Que vai me ajudar pra caramba nisso Então, primeiro passo Nether Tá, estamos aqui no Nether Agora a gente faz isso daqui só Só isso Vamos embora Tá, agora O que eu vou querer É o seguinte Dois slimes Botão Ferro, redstone Madeira E pedra Boa Dois pistões Com slime Tá, boa Tá Na teoria Vai tá ligado sempre Quando apertar o botão É Tá pronto Tô ficando boa Né, redstone Agora a gente faz Três escadinhas E a gente vai precisar De alga Pra fazer água infinita Né, peraí Tá, deixa eu explicar Pra vocês No primeiro plano Né, agora que a gente Tem essa base secreta Aqui ó De boinha Só descer aqui Eu esqueci de fazer Uma saída Eu vou fazer Uma saída pra ela Tá, arrumei Tanto uma entrada Quanto uma saída Agora assim A gente entra E apertando aqui A gente sai Boa Agora o próximo passo É a gente fazer Uma descida Até a bedrock Por quê? Porque se é uma base secreta Debaixo da bedrock A gente tem que ir Pra debaixo da bedrock Então vai ter que descer A questão é Eu tenho as areias Talma que a gente vai precisar Só que o problema É que eu não tenho As algas Pra fazer água infinita Então Vou pegar uma tesoura E vamos até o oceano Que tem pra lá Bom, estamos aqui no oceano E agora nosso único trabalho É pegar aquelas algas Então Bora pular Boa Então daqui agora Se a gente pegar isso aqui O máximo possível Ah, acho que já é o suficiente Meu Deus Deu praticamente uma hotbar Mano, vamos descer aqui Só pra ver o que dá Cara, só com esse pouquinho De natação Ele tá na camada negativa Mano, que da hora Ó, diamante submerso Vamos pegar Ó, caverna submersa Pô, maneiro Galera, correndo sobre a água Guardar o diamantinho aqui, né E bom Agora que a gente tem Bastante algas O processo é bem simples Na real Eu ia querer um bloco De magma também, né Na real O bloco de magma Não precisa Falei bobeira Bom Vamos vir aqui Na nossa passagem secretita Descer aqui Na real Vou fazer mais três escadas Porque assim, ó Vou descer mais um pouquinho aqui Eu acho que vai ficar bem melhor Na real Tá Agora a gente precisa cavar dois túneis Até lá embaixo Vamos começar com o túnel de subida Que vai ser esse daqui Estamos na altura 107 Então a gente só tem que descer Até a altura Ah, vamos até menos 64 Por que não, vai Bom Chegamos na altura aqui Da bedrock Do Minecraft 1.18 Vamos colocar aqui isso E espalhar alga por tudo Tá bom Bora lá Aí Calma aí Pega água aqui E bota lá Opa O filho bobeira Ó Pega água daqui, ó E bota na água mais alta Aí, foi E espalha água em tudo Até aqui Boa Agora Nosso único trabalho É cavar tudo aqui Que a gente já preencheu Esse túnel aqui todo de alga Aí, boa Chegamos aqui Agora O único trabalho É vir Por exemplo Cavar dois pra cá Pra cá E depois Eu tenho que botar uma placa aqui Acho que seria uma boa E agora Eu só venho aqui E quebro isso Simples assim Na real Eu vou pegar um balde d'água daqui E vou jogar esse daqui de novo Agora eu quebro Coloca uma água aqui E na teoria Só de eu entrar aqui Já vai estar com bolha Pra eu subir pra lá Vamos ver Caraca É um túnel demorado, né Mas chegamos aqui em segurança Agora Vamos separar mais alguns recursos Importantes Pra esse nosso vídeo de hoje Mano Eu acabei de terminar De pegar os itens E o house tá ali Bom, eu vou encher esse balde Só por precaução Que eu vou ter que fazer isso Porém, eu vou ficar de olho Vai que ele Vai que ele acha A minha passagem Tipo, eu tô ligado Que ele pode simplesmente Ver meu vídeo Pra descobrir minha passagem Tipo, isso é uma possibilidade Mas eu acho muito improvável Ele parar pra olhar meu vídeo Pra ver minha passagem secreta Então Quanto mais eu puder esconder Melhor, né E se ele descobrir pelo vídeo Ou qualquer um descobrir Eu faço uma trepe Então que descubra Pó vim Enfim, eu separei alguns bloquinhos Então vamos Vamos descer Acho que ele não viu Tá, vamos pular lá Tá, primeiro passo Era tampar isso daqui E agora o segundo É que eu queria Colocar blocos mais Normais aqui Eu queria fazer um chãozinho De bétula Eu acho que é da hora Ó, como já melhorou Mano, só esse pequeno detalhe Ó, eu tô fazendo uma decoração Bem simples aqui de início Porém, eu tenho um plano Muito bom pra cá Como vocês sabem Alguns dos meninos Tem alguns aldeões Aqui no servidor Eu tava pensando em arrumar um aldeãozinho pra mim De uma forma que Vai ser um pouco interessante Bom, comentem aí O que vocês acham que eu vou fazer Porém, a priori Essa base aqui Ela é uma base minha Na camada da bedrock Que eu vou quebrar Toda a bedrock aqui debaixo Pra gente ter uma visão do void Então você fala comigo Pô, lajota Mas tem bug Pra você colocar um chucre Embaixo da bedrock E assim, colocar um bloco Por exemplo Que na real Não fica tão legal assim a base Dá pra colocar até barco Tá ligado Porém, o que eu quero Eu quero uma base na bedrock mesmo Ou assim Eu quero uma base funcional na bedrock Por causa que eu quero fazer as minhas coisas Que eu não quero que ninguém do servidor Use ou veja aqui Aqui vai ser a minha área secreta Tá ligado Então é por isso que aqui é tão importante Que seja na bedrock, entendeu Então o meu plano Por enquanto Deixei uma salinha de baú Bem simples aqui Só pra poder guardar algumas coisas Porque no próximo vídeo Eu vou vir aqui Não vai ser nem o tema do vídeo Eu só vou vir aqui mostrar pra vocês Eu quebrando todas as bedrock daqui Pra gente poder fazer A nossa área secreta Com visão pro void Expandir essa sala E depois fazer o aldeão ilícito Mas isso vai ficar pro próximo episódio Porque por enquanto A nossa base secreta Já está concluída Já temos uma base secreta Aqui na altura do void No menos 57 Na teoria A altura da bedrock é no zero Então agora A minecraft 1.8 mudou Então tá melhor ainda Ele fez mais baixo ainda A base da bedrock nossa Então tamo seguro A prova de espiões A prova de pessoas mexer na nossa vida Então deu tudo certo Enfim Isso aqui só tá começando E vai melhorar Um milhão de vezes Porém Isso vai depender de você Ver os próximos episódios De Minecraft Mandade Que pra você fazer isso Tem que deixar o gostei Se inscrever no canal Ativar o sininho E ver os próximos episódios Então é isso É nóis Falou Ué